E aí pessoal, bora para mais um vídeo. Choveu bastante aqui, hoje é domingo, mas nós estamos indo lá no mercado fazer umas compras. Depois eu mostro tudo para vocês. Pessoal, olha isso aqui no mercado, olha. Compra um vinho que concorre a essa moto. Gente, estou levando um para ver se eu vou conseguir dar na sorte de ganhar essa moto aí pessoal. Olha só como são, um vinho, 15 reais e concorre a essa moto. E como prometido pessoal, no início do vídeo aí, vou mostrar minhas comprinhas que eu fiz. A gente compra sempre duas vezes no mês, né? Daí quando não está faltando a gente vai lá buscar mais coisas. Então eu só comprei aquilo que estava faltando, só os necessários mesmo. Então eu vou começar aqui pelo salame. Olha, salame, linguiça seca, né? Defumada, né? O salame, o famoso salame aqui do sul, né? Vou levar para cá. Comprei cinco pernas, como o gaúcho fala, né? Cinco pernas de salame. Comprei essa linguiça aqui, Que é para assar, que dizem salsichão, mas linguiça, salsichão, né? Ela deu aí 33 reais. Um quilo e setecentos, eu acho. Compramos essa carne bovina aqui, costela. Olha o tamanho ali. Compramos aqui essa carne bovina paleta, esse pedaço. Comprei dois papel alumínio, um pacote de arroz, cinco quilos. Um macarrão, um chocolate e mais um chocolate. Aqui cinco, cinco sucos, né? Que é de morango. Cinco sucos de morango, um de uva. Esses aqui são baixos em açúcar, né? Comprei aqui iogurte natural, Que é para fazer os iogurte caseiros com o suco. Comprei quatro iogurte natural. Comprei dois sal, dois amendoim, Um feijão carioca, um feijão preto, Um chá de camomila com maracujá, Limão, Cebola, Tomate, Caqui, Dois mamão, Esse é grande, esse é um pouco mais pequeno, Um repolho roxo, Dois óleo, Comprei aqui três sabonetes, Dois creme dental, Comprei aqui esse desinfetante, Também, Comprei aqui um sapólio, E comprei aqui um sifre, Cremoso, limpeza milagrosa, E como eu falei aí no início do vídeo, Não podia faltar o vinho para concorrer a moto, né pessoal? Não podia faltar esse vinho aqui, né? Comprei ele, E aí está, né? A esperança crendo em Deus, Que através desse litro de vinho aqui, Eu ganho aquela moto lá, né pessoal? Então pessoal, nós fomos aí na cidade, No domingo, À tarde, O mercado abre às quatro horas da tarde, Nós fomos lá fazer a nossa compra aí, E dar um passeio, Também, né? E eu vou deixar aí, Quem gostou do vídeo aí, Comenta, curte aí, Deixa aquele joinha, né? E ficam aí com o lindo pôr do sol, Que eu gravei para vocês, Quando nós estávamos voltando da cidade aí, Um lindo pôr do sol aí, Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus, Tchau, tchau pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!